Oi, meus queridos, Paloma da PK Escola Canina. Lembra do vídeo que eu postei ontem falando sobre cães e crianças com relação a passeio e tudo mais? Agora, vocês vão assistir um vídeo que vai mostrar uma forma diferente de interação entre o cão da família e as crianças da família, né, da casa. É, eu gosto de colocá-las pra participar dos exercícios, principalmente na fase de obediência, porque aumenta o vínculo e a gente trabalha a hierarquia, né, das crianças perante o cachorro de uma forma lúdica, divertida e prazerosa pra todo mundo. Esse vídeo é da família que acabou de receber a Mel, que é uma filhotinha de border, e aí você vai ver o Luca e a Sofie, que é a irmã mais nova dele, que tá filmando. Que graça, que diferença e que delícia de relacionamento que está sendo construído. Certo, meus queridos? Então, beijo! E bora assistir o vídeo que vale a pena, é uma graça. Eu fico muito feliz e orgulhosa de receber esses vídeos dos meus clientes. Eu amo vocês, vocês sabem disso. A tia é exigente, mas a tia tá aqui sempre à disposição, e eu quero que vocês usufruam do melhor relacionamento que vocês possam ter com os cães de vocês. Beijo! Junto, vamos! Junto! Junto! Senta! 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 Fica! 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 Busca! Fica! 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 se 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 fica busca está ficando ótimo muito bem